E a nossa próxima figurinha é a do... Oi! Eu sou o Pedro Maia e no vídeo de hoje vamos fazer a parte 2 do meu álbum de figurinha dos youtubers. Isso mesmo, vocês fizeram várias sugestões, vocês pediram e eu fiz aqui, e aqui as figurinhas, ó, com os youtubers de vocês, vocês pediram. Não deu pra pegar todos porque só tem 20 figurinhas aqui, então não deu, vai ficar por isso mesmo. Antes de começar o vídeo e ir colando nossas figurinhas dos youtubers, eu gostaria de avisar que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Baixe agora no link aqui embaixo que eu deixei na descrição do vídeo. Galera, vamos abrir o primeiro pacotinho aqui e ver quais são os youtubers. Estou com o maior medo de jogar a figurinha. Vamos devagar. Olha só, já viemos com o símbolo do nosso canalzinho aqui, ó. E aí, galera? Olha só o símbolo. O que vocês acharam, hein? Muito maneiro. E a próxima figurinha é do nosso amigo Rossini, pessoal. Olha só. Do canal, o vosso canal. Vamos colar o rossini. Deixa eu ver. Aqui. Olha só, olha só. Muito maneiro. Próximo é o Júlio, também do vosso canal. Ah, eu vou colar ele aonde? Cai do lado do rossini. E agora vamos para o pack do canal Tazer Crafts. Olha só. Muita gente deu essa sugestão. Então tá, eu vou colar o pack no pau, gente. E não dá para botar o pack sem o mic, né, pessoal? Vou colar aqui. Aqui. Agora vamos para o próximo E quem será que vai vir Nesse aqui, hein, gente E o nosso primeiro O atleta é Ronaldo Ai, como eu adoro O Ronaldo O Ronaldo é muito Gato Galáctico Vou colar no No Felipe Coutinho Olha só Cabelo de cacho de banana E a próxima Filmonia do nosso amigo Rinaldinho Onde será que eu colo? Eu já vendo aqui Pronto E o próximo aqui vai ser o Leon É o nosso amigo É o nosso amigo Leon Pessoal Leão Eu vou botar ele aqui no Casemiro E o próximo é E o próximo é Everson Zoyo Pô, esses óleos São muito engraçados Dele Pelo amor de Deus Vou colar ele Um dia E a nossa próxima figurinha E a nossa próxima figurinha é a do Iberetto Anori Muito legal do canal Manual do Mundo Ensina coisas muito legais A minha favorita foi da moeba magnética É uma moeba que atrai metal Melhor coisa do mundo Botar ele no Thiago Silva Olha aqui Agora vamos abrir o próximo pacotinho O primeiro youtuber desse pacote foi Fred No canal Desimpedidos Um canal só de futebol Muito maneiro Deixar ele aqui no Renato Augusto Porque ambos jogam bem Fred e Renato Augusto E o nosso próximo youtuber É o Kids Fund É o Luiz E eu vou colar o Luiz no Felipe Luiz Né gente E infelizmente Não dá pra colar a Rafa Porque A seleção de futebol É só de homens Talvez a gente faça um vídeo Da seleção de mulheres Mas tem que deixar bastante like nesse vídeo Mas tem que deixar bastante like nesse vídeo hein galera Tá aqui o Luiz do canal Kids Fund E a nossa próxima figurinha é E a nossa próxima figurinha é Nossa Veio um minguado Então eu vou colar ele aqui no Alisson Então eu vou colar ele aqui no Alisson Porque eu não sei Só quero que ele seja o goleiro Tá aqui o minguado O canal com mais de 3 milhões de seguidores E o nosso próximo youtuber É o Zangado Por que esse nome? Será que ele fica zangado assim o tempo inteiro? Não sei Não sei Pessoal O Zangado usa máscara E aqui ele tá sem Mas é só imaginar uma máscara aqui Vou botar ele no Doriados Música E o último youtuber desse pacotinho É o Edu Coffee Vou colar o Edu Coffee no Marquinhos Música Olha pessoal Tá ficando muito maneiro E quem será que está no último pacotinho, hein? 3, 2, 1 Opa Já veio com o nosso time O time YouTube Aqui ó Vai ficar igual O outro álbum Dos youtubers Que é o símbolo do canal E A logo do YouTube Olha só E a segunda figurinha Desse pacotinho É o Rato Borrachudo Eu já vi ele tão irritado Que ele quase arrancou a máscara fora Mas eu acho que isso foi só um pouquinho que veio Tipo Porque Ele não arrancou Vou botar ele aqui no Douglas Costa Pessoal teve um problema no vídeo passado Que eu fui botar o Montalvão Mas eu botei uma foto do Bruno Playhard É que o Montalvão às vezes usa barba no vídeo dele E ele tava de óculos e de boné Então não dava pra ver se era ele Eu não conhecia o Bruno Playhard Não fazia a mínima ideia de quem era o Bruno Playhard Então acabou errando Mas agora estamos com a foto certinha do Bruno Playhard E do Montalvão Olha só Então eu vou botar o Montalvão no William E agora é o Bruno Playhard Que eu vou colar do lado dele Aqui Pronto E a última figurinha Vai ficar com o Whipferos Eu vou botar ele no Neymar Porque ele esteve meio deprimido ano passado Esse ano eu não sei se ele tá ainda não Então eu vou dar essa força pra ele Que eu gosto muito dele Então eu vou dar essa força pra ele Eu vou deixar aqui Pronto E pessoal o álbum ficou assim Deixem mais sugestões para um possível próximo E também tem mais um álbum que a gente fez Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards aí em cima Pra vocês assistirem E chegou a hora do alô O alô de hoje vai para... O alô de hoje vai para... Se inscreve no canal Clica no gostei E não se esqueça de ativar o sino das notificações Pra sempre receber todas as novidades aqui no meu canal Hein pessoal Então é isso Beijo, abraço e tchau 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 Tchau